Primeiro, do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerado por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a palavra o deputado João Leite para a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, eu passo a fazer a leitura dos requerimentos assinados por vossa excelência, o deputado Sargento Rodrigues, pelo líder, o deputado Léo Portela e por mim também. Os deputados requerem que seja encaminhada a Corregidoria Geral da Polícia Civil, a Ouvidoria Geral de Polícia Civil e a Coordenadoria do Centro de Apoio das Promotorias do Patrimônio Público, o coordenador, o promotor, doutor Leonardo Duque Barbabella, pedido de providência para que seja instaurado o devido procedimento investigativo, haja vista nota oficial subscrita e divulgada pelo chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado João Otacílio da Silva Neto, na qual declara acerca da denúncia encaminhada a essa comissão, em desfavor do senhor Romeu Zema Neto, que, abre aspas, concluiu cabalmente pela falsidade da denúncia, inexistindo a ocorrência de crime, fecha aspas, contrariando o ordenamento jurídico, especialmente mandamentos processuais e dispositivos da própria lei orgânica da Polícia Civil, já que se trata de declaração sobre procedimento não conduzido pelo mesmo, ainda sem conclusão judicial, e tendo em vista que sob o mesmo recai suspeitas de favorecimento pessoal em face do pleito eleitoral que se avizinha. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Assinam o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Léo Portela e o deputado João Leite. O segundo requerimento, nos termos regimentais, especificamente do artigo 100, inciso sétimo e oitavo, que seja a delegada de polícia Paula Lobo Rios, MASP 1331-4398, lotada no município de Araxá, convocada a comparecer em reunião dessa comissão para prestar informações acerca da condução do inquérito policial, em que investigado o senhor Romeu Zema Neto pela suposta prática de crime tipificado no artigo 217-A do Código Penal. Esclarece que a presente providência se fundamenta em denúncia encaminhada a essa comissão, a qual noticia que diversas pessoas relacionadas ao objeto da referida investigação não foram ouvidas, assim como materiais não foram juntados ao expediente em que pese necessários a melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido, requer-se ainda sejam citados, envolvidos, convidados a participar da mesma reunião para que se contribua com a busca da verdade real. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento, assinam o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Léo Portela e o deputado João Leite. O terceiro requerimento, os deputados requerem, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado o regimento interno, seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, chefiada pelo Procurador-Geral, doutor Antônio Sérgio Toné, em Belo Horizonte, pedir de providências para, em atenção à documentação anexa, encaminhada a essa comissão, determinar a reabertura do inquérito no qual Romeu Zema é investigado por suposto crime de estupro de vulnerável. Consoante documentos, ora acostados, esta comissão foi provocada para, no exercício do seu dever regimental, buscar concretamente a execução da política de segurança pública, a qual envolve adequada prestação do serviço de polícia judiciária e apuração das infrações penais. Por outro lado, justifica-se o encaminhamento da presente demanda ao mencionado órgão, na medida em que se preza pela lisura e independência do procedimento, tendo em vista afirmativo no sentido de, abre aspas, cogitar-se que a investigação não tenha se aprofundado nas investigações, fecham aspas. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento, que vai assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, pelo deputado Léo Portela e pelo deputado João Leite. São estes os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Presidência, passa a palavra ao deputado João Leite. Senhor presidente, declarando o meu voto favorável, senhor presidente, compartilhei com vossa excelência hoje, com o deputado Léo Portela também, para além de todos os artigos do Código Penal, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, citado por vossa excelência, eu queria falar também da nossa carta magna, que é a palavra de Deus, que em Provérbios 31, versículo 8 e 9, diz que as autoridades têm que abrir a boca em favor do mudo, do desamparado, do necessitado. E eu não tenho dúvida, senhores deputados, que é o caso das crianças, e dessa criança especialmente. Não aconteceu nada com a criança, eu ficarei muito feliz, mas se aconteceu algo com ela, nós temos a obrigação de falar em nome dela. Por isso que, lamentando até o momento, mas a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa não pode se calar e tem que falar em nome dessa criança e buscar a verdade. Eu espero que não tenha acontecido isso com essa criança de cinco anos, mas se aconteceu, é obrigação da Assembleia Legislativa responder à altura em favor dessa criança e dessa família. indaga o deputado Léo Portela, se deseja fazer uso da palavra. Vossa senhora externa a palavra. Obrigado, presidente. Sargento Rodrigues, deputado líder João Leite, é com muita responsabilidade que nós estamos aqui representando o povo de Minas Gerais na defesa de um assunto que é dos mais importantes do mundo, que é o combate à pedofilia. O Brasil hoje é o segundo maior país pedófilo do mundo e nós não podemos aceitar calados a manutenção desse índice. Eu não gosto nem de usar o termo pedofilia, eu acho que ele doura a pílula. Eu gosto de usar o termo estuprador de criancinhas. Então, quando chega um caso relacionado a estuprador de criancinhas, nós temos que ir até as últimas consequências para que a investigação não deixe dúvidas, para que a verdade dos fatos venham à tona de maneira cabal. Não podemos aceitar que estuprador de criancinhas fique impune, seja lá quem for. Por isso, então, a necessidade da reabertura de inquérito nesse sentido e a necessidade da apuração real dos fatos. nós somos favoráveis a todo e qualquer método de combate à pedofilia. Porque estuprador de criancinhas não pode ter mais vezes no Brasil. Obrigado, presidente. Agradeço, deputado Léo Portela. Eu também queria aqui manifestar, deputado Léo Portela, deputado João Leite. Olha, o que está acontecendo? Hoje mesmo, fizeram a questão de me citar no jornal o tempo, deputado João Leite. como se a gente tivesse algum receio de cobrar da própria imprensa uma postura investigativa. Olha, qualquer jornalista, qualquer imprensa que realmente queira atuar de forma séria, o que ela faria? Ela ouviria. Ela ia lá em Curitiba e fizesse exatamente aquilo que nós estamos mostrando. porque o inquérito policial, deputado João Leite, presidido pela delegada, esse inquérito, ele deixou muito a desejar. Ele deixou muito a desejar. E causa-me uma enorme estranheza, deputado João Leite. Por que o Ministério Público não ofereceu a denúncia? Por que o Ministério Público não devolveu o inquérito para que as diligências complementares fossem feitas? Porque é assim que acontece, deputado El Portela, processualmente falando. Olha, se você pega o inquérito, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e esse inquérito, ele está raso, ele está superficial, o que o promotor deve fazer? Devolver, através de ofício, a autoridade policial, nesse caso a delegada, e falar requisite novas diligências, ouça os avós paternos, ouça a médica pediatra, ouça a médica, a psicoterapeuta, que participou de uma sessão psicológica com essa criança, onde a criança de cinco anos faz uma narrativa, a psicoterapeuta assina um laudo, dizendo, olha, ela disse que foi abusada sexualmente por uma pessoa de nome Romeu, na cidade de Araxá. E eu fiz aqui os questionamentos, deputado João Leite, da tribuna. Não adianta, agora acabei de receber aqui um vídeo, mais um vídeo, por que que pareça, né? Acabei de receber um vídeo que minha assessora de empresas mandou. começaram a me atacar novamente. É só você cobrar explicações da parte poderosa que aí eles começam a atacar. Mas eu já estou ficando já com o lombo, já está ficando igualzinho couro de jacaré. Eu apanhei aqui dois anos sofrendo ataques do chefe estadual da Polícia Militar. Acabou a eleição, os ataques deles pararam. Por quê? Era uma tentativa de calar este deputado. Agora, nós começamos a mexer em outro vespeiro, deputado João Leite. É isso. Mas de uma coisa você pode ter certeza, deputado Léo Portela, ficar do lado mais forte é muito mais fácil. Defender a parte mais forte, mais poderosa, é muito mais fácil. Mas eu, deputado João Leite e deputado Léo Portela, preferimos ficar do lado da criança. De uma criança de cinco anos que é inocente, vou repetir novamente, uma criança de cinco anos não faria uma narrativa que ela fez que consta no laudo. Da forma que ela fez a narrativa, falando como foi feito, como praticaram a violência sexual com ela, chegou uma pessoa a dizer, olha, mas ela fez um exame, um exame, um laudo, e não constatou a conjunção carnal. Olha, realmente, existe, a ocorrência fala isso, o laudo da psicoterapeuta também fala isso, mas o crime tipificado no artigo 217-A, o estupro de vulnerável, estupro de uma criança, ele não precisa ver a conjunção carnal, porque ela foi tocada na sua genitália com os dedos por parte do acusado. E aí, eu e o deputado João Leite, o deputado Léo Portela, ontem, nos reunimos com um perito criminal, uma pessoa séria com 30 anos de experiência, e ele disse, deputado, a leucorréia é uma espécie de contaminação de adulto que relaciona, e isso foi passado para a criança. Isso é um dos pontos quando a criança chega e vai ser banhada pela avó. Ela alega uma coceira e uma dor na barriga, que na verdade não era uma dor na barriga, era na bexiga pela infecção dessa chamada leucorréia, porque quem sabe disso, sabe que a mulher tem uma espécie de uma flora vaginal que, ao ter contato com o homem numa relação sexual, se isso for encostado na genitária da criança, acaba sofrendo uma contaminação. Isso tudo está no laudo. Isso tudo está constatado. E o perito falou, deputados, eu não tenho nenhuma dúvida que essa criança foi abusada sexualmente. Agora, deparamos com a nota do chefe da Polícia Civil. Senhor chefe da Polícia Civil, o senhor está denunciado por essa comissão, por estar envolvido numa máfia, no Detran. O chefe da Polícia Civil emitiu a nota, gente. Pasmem, senhores e senhoras que estão nos assistindo pela TV Assembleia. Eu tenho 20 anos de mandatos, 15 anos de polícia. Eu nunca vi nada tão imbecil, tão deplorável, como eu vi a nota. olha, quem poderia manifestar sobre o inquérito seria a autoridade que fez. Mas o chefe da Polícia Civil vira público, assinaram uma nota dizendo que o senhor Romeu Zema não tem nada? Gente, isso é um absurdo. Isso tem que ser apurado. E nós aprovamos aqui o requerimento, deputado João Leite, para que o Ministério Público, para a promotoria de combate ao crime é patrimônio, defesa do patrimônio, na pessoa do promotor, procurador, Leonardo Duque Barbabella, que ele possa investigar, porque ficou claro, ficou escancarado. Olha, tem um candidato que está à frente da pesquisa, o chefe da Polícia Civil querer se manter no cargo. Através, nós temos fotos, agora recentes, do chefe da Polícia Civil, o senhor João Altacílio Neto, ao lado do Romeu Zema, gente. É algo assim, estarrecedor, o que o poder econômico pode fazer ou a expectativa de se permanecer no cargo e de obter qualquer tipo de vantagem pessoal. É nojento, é nojento, deputado João Leite, nojento. E agora, o que nós queremos? Pedimos ao procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público, que faça a reabertura do inquérito para apurar que nós queremos aquilo que nós chamamos do inquérito, da verdade real, como diz aqui o deputado João Leite. Nós queremos a verdade real. O que nós estamos pedindo? Nós queremos que reabra o inquérito, que seja ouvido os avós paternos, que seja ouvido a médica pediatra que atendeu a criança, o escrivão e a delegada de polícia da delegacia do Paraná, em Curitiba, no Paraná, onde a ocorrência foi ali aportada em primeira análise. Nós queremos que ouça, que seja ouvida no inquérito a psicoterapeuta que assinou um laudo. É documentado, gente, ela assinou um laudo. Nós queremos que ela também seja ouvida. É isso que nós queremos. Nós queremos que haja o inquérito. Por quê? Agora, eu volto lá no chefe de polícia. Vocês já imaginaram se toda hora que se instaurar um inquérito contra um pedófilo, um estuprador, o chefe da Polícia Civil vinha fazer uma nota? Alguém já parou para pensar nisso? Quantos outros foram centenas, milhares que foram acusados de estupro, de pedofilia? Nenhum chefe de Polícia Civil fez nota para defender? Ele fez papel de advogado de defesa do candidato Romeu Zema. É vergonhoso o que o senhor João Tarsílio Neto fez, mas também está todo enrolado, cheio de denúncias de corrupção, de favorecimento pessoal, e ele está louco querendo se apegar ao cargo. E é isso, deputado João Leite. Nós aqui estamos querendo defender a parte mais fraca. Por quê? De um lado nós temos um caminhoneiro, um homem humilde, simples, pai de uma criança que a todo momento ele tentou proteger desse tipo de, eu diria, dessa coisa nojenta, asquerosa, que foi essa acusação da prática do crime. Do outro lado, nós temos o dono da cidade, um homem poderoso, cujas empresas têm um faturamento anual da ordem de cinco bilhões por ano. E ainda com dinheiro público, dinheiro do BNDES e dinheiro do BDMG, como foi dito ontem no debate. E que ele não, não sequer refutou. Não refutou. Então, é esse o homem que, de um lado, as autoridades tentam proteger. do outro, nós ficamos com a proteção da criança. Eu tive a oportunidade, deputado João Leite, para quem não sabe, para quem não se lembra, eu tive a oportunidade de presidir a comissão, de presidir a comissão especial de exploração sexual infantil no norte de Minas e no Jequitinhonha. Eu sei o que que uma criança é desprotegida, pode passar na mão de um estuprador, de um aliciador. É vergonhoso, a imprensa mineira tinha que ir a fundo, tinha que sair daqui e ir lá em Curitiba. Não é simplesmente pegar o relatório final do inquérito policial, não. Porque, para nós, já está muito claro que a delegada sofreu influência do poderio econômico, que o promotor não foi capaz, não foi capaz de sequer requisitar novas dirigências do inquérito policial. complementares, de ouvir novas pessoas, de juntar provas. Laudo, o promotor não fez isso, ele tinha dever de ofício, mas agora vai fazer. Porque agora nós estamos requisitando. O promotor pervaricou, a delegada pervaricou. E agora, deputado João Leite, a gente entra no site do juiz Renato Zupro. e quando você entra no site do juiz Renato Zupro, nós entramos lá na página dele e vamos no link blog, em data de 11 do 10, ele fala assim, panorama eleitoral, e qualquer um dos senhores que estão assistindo pode entrar. Renato Zupro, abre o site do juiz, vai na página do blog, do blog, está escrito botão lá blog, está lá panorama eleitoral. Ele faz um elogio rasgado ao candidato Romeu Zema. O nosso araxaense, com muito orgulho, chega a eleição de segundo turno. O juiz criminal da causa é o juiz que vai decidir, é o juiz que, aliás, que decidiu, que sentou em cima, que arquivou o inquérito, é o mesmo juiz. Qual a isenção? Imagine você sendo o pai dessa criança. Imagine você não tendo dinheiro para fazer uma contratação de uma banca poderosa de advogados, como foi o caso do senhor Romeu Zema neste caso específico. Deputado João Leite, é vergonhoso. Eu prefiro ficar do lado da parte hipossuficiente. Eu prefiro ficar do lado mais fraco, como disse aqui o deputado João Leite, até que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. E não é porque o resultado da eleição vai mudar a nossa posição, deputado João Leite. O resultado da eleição não vai mudar a nossa posição. Ele não vai, o resultado da eleição não vai. Ontem, depois que eu postei, ontem não, depois que eu postei o vídeo, falando e relatando nessa denúncia gravíssima, ele contratou um exército de pessoas para me atacar na minha página do Facebook. De à noite para o dia, já tinha mais de dois mil comentários me atacando a página do Facebook. Sou Romeu Zema, eu não me recuo por causa disso, não. O mandato já foi reafirmado nas urnas com 123.648 votos. Só que diferente, não foi comprando liderança política e não foi da forma que o senhor vem fazendo política. Pode continuar me atacando, não tem problema, mas nós vamos chegar, deputado Léo Portela, dentro da linguagem de um inquérito policial, da chamada verdade real. Nós queremos que o inquérito seja apurado com a devida isenção e isso vai ter que acontecer. Doa quem doer, independente do resultado da eleição, agora no dia 28 de outubro, nós vamos continuar perseguindo a investigação. Não muda uma vírgula. Até porque, deputado João Leite, esse atual mandato termina só em 31 de janeiro de 2019. E até lá, a Comissão de Segurança Pública terá muito trabalho nesse sentido. E vamos marcar audiência. Vamos chamar aqui a delegada. Vamos convidar os avós paternos. Vamos convidar a médica pediatra. vamos convidar a psicoterapeuta. Vamos pedir que se apresente o laudo. O laudo da psicoterapeuta está gravado em DVD, em áudio e imagem, com a fala da criança de 5 anos, falando e fazendo toda a narrativa de como ela foi molestada sexualmente pelo acusado Romeu Zema Neto. São essas minhas considerações, deputado João Leite, deputado Léo Portela. Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, um dado importante passado pelo perito para nós é que essas contaminações que a menina teve, a leucorréia, o prurido e a infecção urinária, as médicas de Curitiba, elas ministraram medicamentos. Só pegar, e está tudo no processo em Curitiba, só pegar a determinação do médico, os remédios que ela teve que tomar. Criança não pode ter leucorréia, só é possível com contato com uma mulher adulta e a vagina de uma mulher adulta. É interessante, dizia o esperito ontem, que quando nasce o bebê, pelo contato com a vagina da mãe, dá sapinho na língua dele por causa disso. É justamente isso que nós estamos tratando. Mas eu concordo com Vossa Excelência. Com eleição, sem eleição, é nossa responsabilidade falar em nome dessa criança que tinha cinco anos à época desses fatos escabrosos. Deputado João Leite, Vossa Excelência pode ter certeza que independente do resultado da eleição, independente em qual comissão nós possamos estar na próxima legislatura, os mandatos que nos foram conferidos nos impõem o dever. E para quem acha que isso não é o suficiente, a partir do momento que a denúncia chegou para este deputado, para o deputado Léo Portela, para o deputado João Leite, nós temos o dever de ofício de tomar providências. É dever de ofício, deputado João Leite, sob pena de prevaricação. Sob pena de prevaricação. Chega uma documentação, entrega no gabinete do Léo Portela, fala, olha, isso aqui não é uma denúncia grave. Chega no gabinete do deputado João Leite e chega no meu gabinete, não dá para botar uma denúncia dessa na gaveta. Agora, para o senhor João Atacílio Neto é fácil, ele está todo enrolado com denúncia de corrupção envolvendo o DETRAN. Nós fizemos aqui, deputado João Leite, várias denúncias contra ele, várias, foram três audiências públicas, tem investigação na promotoria de defesa do patrimônio público contra o chefe da Polícia Civil, ele foi pego no áudio falando tratativas com o Elton Magalhães e o deputado federal do Odair Cunha. Nós denunciamos aqui, esse chefe da Polícia Civil está todo enrolado. Retiraram a delegada André Vaquiano e botaram um testa de ferro lá, botaram uma marionete e a marionete aproveitou que estava servindo ao governo, a Fernando Pimentel, o que ele fez? Vou aproveitar que estou debaixo do guarda-chuva e vou meter a mão no dinheiro público. Fez a contratação de empresas, 40 milhões já foram pagos para as empresas que nós denunciamos aqui na Comissão de Segurança Pública. O jogo é muito mais pesado que os senhores e as senhoras possam imaginar. É muito mais pesado. E agora, ele pega uma nota, gente. Ela é escandalosa. Já chegou a nota aqui? Já chegou? Deputado João Leite, eu tenho que fazer a leitura dessa nota, porque se não as pessoas que estão nos ouvindo, talvez elas não vão entender aqui. E aqui a nota do chefe da Polícia Civil. Olha aqui a nota. Pediu o nosso repórter, fotográfico, ele faz essa nota. Olha aqui. nota de esclarecimento. Sobre a suposta acusação de que o candidato Romeu Zema teria abusado sexualmente de menor de idade no ano 2012, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais tem a esclarecer que a denúncia foi devidamente investigada por meio de inquérito policial que concluiu cabalmente pela falsidade da denúncia e não existindo a ocorrência de crime. 17 de outubro de 2018, João Otacílio da Silva Neto, chefe da Polícia Civil. Vergonhosa. Isso aqui é um escárnio. Aí eu pergunto, quantos milhares de crime aconteceram esse ano de estupro? Quantas centenas de pedófilos? Será que o João Otacílio fez nota também? Será que ele estava à frente do inquérito policial? Não. Não estava. é vergonhoso o que o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais fez neste caso. Lamentável que o governador ainda mantenha esse cidadão no cargo de chefe da Polícia Civil. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da Polícia Civil que o senhor